Música Crai vs Devil Zinha Ae família, vamos fazer muito barulho para os MC Vocês estão vivos? Vocês estão animados? Então vamos do que vamos, daquele jeito Batalha da Norte vs Aldeia Bora lá? Quem começa a graça? Ae família, a Devil começa Então já levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão Não aceita mão abaixada Quem não vim com a mão lá em cima Não passou desodorante Não, 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 não Vem com as verdades Vem com a mão lá em cima, geral Vem com a mão lá em cima Levante, hein Mantenha você, mantém Vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não é briga de zona É briga de freestyle É briga sobre rima Não sobre lifestyle Por isso que eu tô nessa batida Me chamaram de tapa-buraco Mas eu sou o melhor a tapa-buraco dessa vida E em cima do palco Tô mostrando o meu free E, Croi, você sabe que você é MC Eu te respeito Mas na ativa tô ativo Eu quero ver o seu nível argumentativo Esse você já conhece Você já perdeu pra mim Por isso que agora, mano, eu vou te matar assim Tapar, tapar buraco Tá igual o prefeito Tomei seu Ikea tapar e não tapou direito Agora então, pra fazer um comércio falsa E é hoje que eu vou tirar essa MC falsa Aprendam a lição O Willett não veio MC de mentira Não faz trabalho alheio Ele tá falando que eu sou MC que é de mentira Mas a sua verdade na minha frente ela conspira O que seria a mentira se eu sou cristalheira? Não existe razão absoluta e nem verdade verdadeira Só que essa rima você já mandou dez vezes Eu acho que só cinco nos últimos seis meses Então debocha Cê sabe que eu tenho autoestima Cê não falou pro Bach que debocha e não ganha rima Não, 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 não Você mesmo tá usando a minha rima Por isso o contra-debão agora desanima Usou minha rima e eu tenho proposta Se a rima é decorada, por que você não tem resposta? Mas eu falei que é decorada? Ou esse argumento é pra outra improvisada? Argumento do crime, facção, R.A.P. Tudo que você fala volta contra você! Não vai votar contra mim, você tá enganado Por isso que todo o seu cristal é de arrombado Então faz o seguinte, realmente eu tenho um pote No próximo round eu vou mostrar quem é que é Zona Norte E eu vou mostrar quem que é Zona Norte Que transformou a Zona do Rio em Zona Norte Então agora você entende parceiro Se fosse boa mesmo você mostrava desde o primeiro Salve família aí! Bom dia! Daquele jeitão! Tem gente pra caralho aqui Vamos fazer barulho pra essa batalha! Vem lá fazer com nós família! E agora vamos com os jurados Aí jurados! 3, 2, 1... CROI 1 a 0 Mas fala aí! Nada tá perdido! Nada tá perdido, família! Ó! Mas a Vi lá na Mequenada vai tá por Vênus, hein? Brincadeira aí, família! Aê família! Vocês querem o quê? CROI 1 a 0 Não, 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 não! Vocês querem o quê? CROI 1 a 0 Vem com a mão lá em cima! Vem com a mão lá em cima! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Deixa ele chamar aquela, né? São os caras! Geral com a mão pra cima, a família! Geral! Geral! Lá no alto! Lá no alto! Lá no alto! Ó escolher! Pegaочка por que a casa... Pega! Só pode falar que a favela venceu Quando o geral estiver no mesmo patamar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem, 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 vem Demorou, já tô com o beat de louco Então até me sinto no reggae da Seis Coco Por isso agora eu já falei como me sinto Depois que eu ganhar ela, ela vai sair no limbo Então meu mano, agora que eu ganho você Eu já citei o reggae, agora que eu vou te bater Quando eu to bem, foi no baile pé na porta Só que na batalha se eu te tombo, não importa Quem me conhece sabe que a devil briga com as palavras Em cima do beat 70, mas minha ponte é macabra Você falou que o beat é de louco contra a devilzinha Te ganho pra plata e ainda uma reboladinha Você sabe que eu chego devagar pra sofrer Isso é personagem, você acha que é MC? Por isso que a minha rima é rara Eu vou dar minha... Não, eu vou dar o meu pé na sua cara Vou dar o meu pé na sua cara E na primeira rima deu uma rebolada Então dá uma virada, dá uma reboladinha Bota a mão na cabeça e vai embora pra casinha Não, 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 eu vou embora pra casinha Ele falou que eu até não vou vender milzinha Vou embora com a minha casinha, por isso tem a pós Eu vou embora com a vada, com a cabeça do CROI Igual você faz, eles gritarem, vocês davam demais Vai com a cabeça do CROI, é igual de si no round A verdade dói Nossa, falou da minha trava da irrimonada Por isso que contra deve eu tenho elevada Por isso que pra mim se é uma anta É que muitas vezes as verdades ficam presas na minha garganta Não, só que você se prepara Que agora eu vomito a verdade na sua cara Por isso você sabe que eu chego aqui, amigo Eu desci pro seu nível Você tá bem recebido Bem recebida, respeita o pronome Por isso contra deve você não tá no microfone Agora seu caminho tá estreito De ter uma aula de freestyle junto de respeito Fechou, fechou, fechou A gente vai descobrir agora com o jurado Em 3, 2, 1 Terceiro round, daquele jeitão, família Quem que é terceiro round, grita o quê? Jardim! Então vem gerar com a mão lá em cima Vem gerar com a mão lá em cima Vem Cadê? Cadê você com a mão lá em cima? Quem não vir com a mão lá em cima Vai logo tomar um piliscão Então vem Vem no O Se o MC é cabuloso Então não tem por que temer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E se ele ficou aqui É melhor representar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem no O 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 E aí nesse beat Ô CROI Que eu vou te engolir Você tá falando demais Mas você não tem free Por isso que agora eu faço O R.E.B. E deixa que a devil é que ela vai desenvolver Esse mano vocês tão vendo se acha demais Mas infelizmente o nível ficou para trás Por isso que você vai aprender Ganhou do guri mandando tomar no cú Raias da puta Ai, a rainha da putaria, sem nomenclatura, você é o que, devilzinha? Você vai me engolir? Me engole então, rei demais pra sua barriga, vai te dar indigestão. Você tá entendendo? Você pode me engolir, na sua barriga vai ter um verdadeiro MC. Ou seja, me engole, eu vou tá aí, pode crer, tá de nove meses, volto e rime o melhor que você. Fala muito, então late mais baixo, porque pro seu nível fraco, infelizmente eu não me rebaixo. Falou que eu vou engolir, ô seu cuzão, eu sou gordona aqui na barriga, cabe você e o tubarão. Ai, cabe eu e o tubarão, desencaixou no beat, falhou na sessão, falou pra eu late baixo, acabou com a sua vida. Se o latido incomodou, imagina a mordida. Ele vai me dar mordida, me desculpa ô nifeta, você é passiva, vai me dar mordida, por isso eu agito. Cachorra pede grito, cachorra pede grito. É, eu, mas o bonito, me chamou de nifeta, pra arrancar grito, por modem seu pescoço e arrancar essa bota. Hoje eu vou te morder, mas não do jeito que cê gosta. Essa rima é ridícula, eu leu Juliado... Não mordeu o meu pescoço, não do jeito que eu gosto. Ai, para, por isso eu posto. Sabe porque eu não falo nada, sem hipocrisia? Porque cê é meu amigo e eu respeito a Sofia. Ai, eu respeito a Sofia, mesmo se ela não existisse eu não queria. Cê não era cachorra, demorou meu mano, então cachorra, late que eu tô passando! Cachorra! Long! 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 Fica ao graalem! Pô, 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 pô! Cadê o maninho dos meus pais especiais? Caralho! Aê, família, sem mais delongas? Bora para os jurados, que isso aqui ficou legal, hein? Jurados! Jurados em quarenta e nove! Brincadeira! Jurados em três, dois, um! Aê, família, tamo junto, só queria agradecer mesmo, tá ligado? De verdade! Infelizmente eu não vou estar nas outras Big 4, realmente eu vim aqui pra substituir o Winit, que rima pra caralho! Fiz mó corre lá do Rio de Janeiro pra colar de última hora, e eu agradeço muito a recepção de cada um de vocês, tá família? Obrigado, Gui, tamo junto!